Confira agora os destaques da edição desta quinta-feira do Jornal ABCD Maior. Houve uma redução de 35% no número de casos de gestação na adolescência. Esta é o tema da terceira reportagem sobre o comportamento dos jovens aqui no ABCD. O modelo de economia solidária desenvolvido aqui no Brasil pode ser uma alternativa interessante para os trabalhadores que vivem a crise dos países europeus. Foi isso que defendeu a união e solidariedade das cooperativas brasileiras, a Unisol Brasil, em sua participação no Congresso da Organização Internacional do Trabalho realizado na Suíça. A ideia foi bem aceita e trabalhadores gregos, os mais afetados pela crise, já estabeleceram contatos com os brasileiros para conhecer o modelo de cooperativismo em andamento aqui na região. Leia também o nosso caderno de autos, o novo Gol, que saiu do asfalto e foi para fora da estrada. Essas e muitas outras notícias você lê na edição desta quinta-feira do Jornal ABCD Maior.